Música Este ano, em todo o mês de novembro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realiza a coleta do bem. Para fazer parte da obra da evangelização da Igreja no Brasil, apoiando iniciativas de animação pastoral e projetos de promoção da vida, você poderá contribuir de duas formas. Com a sua oferta nas missas e celebrações realizadas, dias 21 e 22 de novembro, na Solenidade de Cristo Rei, e fazendo sua doação em sua própria comunidade ou paróquia. A campanha nos convida a conhecer a generosidade de Cristo, e pela graça de termos recebido o batismo, sentimos-nos corresponsáveis, abrirmos o nosso coração para contribuir com a sustentabilidade das ações da Igreja no nosso país. Por isso, neste momento do ano, todos nós somos chamados a apoiar a evangelização com um gesto concreto, para que ela possa ser realizada em todos os lugares, em todas as nossas dioceses, mas também naqueles lugares onde mais é necessário apoiar o trabalho da evangelização. Ou, se preferir, pode doar digitalmente. Basta entrar no site doi.cnbb.org.br e fazer a sua contribuição. Você pode acessar o site por meio do QR Code que aparece aqui na tela do vídeo. Cristo é generoso, especialmente por causa de sua morte redentora na cruz. E pelo batismo, nós fomos enxertados nele. Nós somos vinculados a ele. E por isso mesmo, nós também somos generosos. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, que Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Colaborar, quando isso custa pouco, é apenas oferecer algo que está a sobrar. Agora, colaborar em tempos mais difíceis, eu preciso muito da liberdade interior e uma experiência profunda de fé. As doações são investidas em apoio a projetos de desenvolvimento comunitário, de geração de renda, superação da vulnerabilidade e também na sustentação da obra de evangelização da igreja no Brasil inteiro, incluindo seus projetos missionários em outros países. E não existe evangelização sem compromisso com a solidariedade, com os mais pobres, nossos irmãos e irmãs. Por isso, faço um pedido. Ofereço seu gesto concreto de apoio à coleta do bem em sua comunidade paroquial nos dias 21 e 22 de novembro. Ajudar a evangelizar, dedicando-se à solidariedade, é se reconhecer parte da igreja. A igreja somos todos nós, o povo de Deus. Participe e informe-se. Coleta do bem 21 e 22 de novembro Solenidade de Cristo Rei Abra seu coração Doe a sua oferta Ajudar a evangelizar, dedicando-se à solidariedade, Ajudar a evangelizar, dedicando-se a solidariedade, 3 e 22 de novembro Para os maistes, necessários mais